GE Healthcare Saúde e Business hoje trazem o doutor Thiago Júlio, ele é médico radiologista, gerente de inovação aberta da DASA, curador do Cubo Health, e nós vamos falar sobre as maiores tendências globais de tecnologia na saúde. Quais são as tendências que você acha que a gente está num ambiente de previsão, tá? Assim, aquela bola de cristal, o que você acha que efetivamente, professor, isso aqui faz sentido, ajuda efetivamente a impactar na saúde do paciente, amplia a experiência dele, ou de repente reduz custo, ou impacta na saúde populacional. Como é que você vê? Que tendências são essas? Bom, você já citou algumas, eu vou reforçá-las, mas antes de falar de tendência, Léo, acho que a gente tem que falar de enabler, né, de alavanca, ou chama do que você quiser, porque hoje você fala qual é a grande tendência de tecnologia na saúde no Brasil, não é inteligência artificial, analytics, valid-based care, blockchain, a tendência hoje é digitalização. Então, assim, hoje, o que tem de mais hype de saúde digital no país? Cara, é prontuário eletrônico, prescrição eletrônica, RIS e Pax, sistema de gestão médico, sistema de farmácia, a gente precisa disso. Porque se você pegar lá as startups do Cubo, que são ali 10, 15, entre as 20, 30 mais maduras do mercado, você vai ver que a maioria delas estão trabalhando nesses pontos. Coisas básicas, eu brinco, é health 1.0, porque essa é o que a gente precisa, é a realidade do país. Então, se eu fosse pensar em tendência do ponto de vista de negócio, mercado, investimento, acho que a tendência é essa. Hoje vale mais a pena você investir em prontuário no Brasil do que você investir em blockchain, tá? Agora, posto isso... Se a gente pensasse em próximas décadas... Perfeito. Posto isso que a gente... Tá bom, agora nós temos a digitalização da saúde, porque tudo que a gente vai falar daqui pra frente, parte da premissa que o dado está digital e que hoje não é uma realidade na saúde. Tendência de saúde, pra mim, é análise preditiva, scores de risco, o tal do valid-based care, ou seja, a gente mudar as formas de remuneração, tanto do médico como das empresas, por entrega de desfecho, entrega de outcome, exame, não por entrega de resultado de exame ou por entrega de internação. Perfeito. A gente ter unificação de dados. Então, assim, a gente vai ter que ter um jeito de que os dados circulem de maneira a beneficiar o paciente. Hoje, a gente, por prevenção, a gente acha que a melhor escolha é manter o dado do paciente trancado por causa da privacidade. E tá certo, a privacidade é uma coisa. Só que o dado do paciente, um pedaço na DASA, um pedaço no Einstein, um pedaço na USP, um pedaço no laboratório da cidade dele, não é útil pro paciente, não é útil pro médico dele. A gente tem que resolver esse problema de como que a gente usa e unifica esses dados sem abrir mão, evidentemente, da ética da privacidade e da segurança. Então, eu gosto de olhar pra essas tendências, grandes problemas. Vamos olhar pros grandes problemas e aí a gente tem quais são as tecnologias que hoje podem nos empoderar pra resolver isso. E aí você sabe melhor que eu, cara. Inteligência artificial, blockchain, modelos preditivos, big data, as plataformas de integração, plataformas de fluxo médico, de fluxo de paciente, linhas de cuidado, questão de experiência do usuário, tanto do usuário-paciente como do usuário médico. Alguém tá olhando pra experiência desse cara? Como que é o dia-a-dia de um médico? Como é que o dado tá olhando pra essa questão de analisar a partir dos dados vivos que são gerados nos equipamentos de imagem, pra gerar insights e ajudá-los na tomada de decisão? Cara, vamos transformar as tomadas de decisão da empresa em todos os níveis baseados em evidência e aí em algumas delas a inteligência artificial vai ajudar a gente com isso. Como médico, perfeito, cara. O médico sabe tomar decisão baseada em dados. É o que a gente faz. É o que a gente faz a vida inteira. Daquilo que a gente falou no começo, o médico aprende a tomar decisão baseada em dados. Hoje, quais são os dados que a gente tem? É a literatura, é a tal da ciência. Por isso que o médico se agarra à ciência, porque hoje é o nosso gold standard. Então basta você me dar os dados novos que eu vou aprender a tomar decisões com eles se eu confiar nesses dados e se esses dados se mostrarem úteis. Então, o primeiro passo aí é me mostre os dados. E aí a gente vê que, de fato, as empresas, se você faz um cheque de realidade, a empresa vê que ela não tem tanto acesso ao dado quanto ela gostaria. Sim, sim. E esse é o primeiro passo, né? Quer dizer, rastrear esses dados para que você possa ter visibilidade. Claro. E isso passa por você ter ferramenta. Então, assim, eu preciso ter o software da GE lá, eu preciso ter a bomba injetora capaz de se comunicar com aquele software. então, assim, eu preciso, de fato, captar esse dado. E ter uma segunda camada, que daí tem tecnologia que resolve também, a parte de fluxo, que é você inserir esses dados dentro do workflow, seja médico ou seja gerencial. Mas, no fundo, é a mesma coisa. O que é isso aí é que vocês fazem? O que é isso aí é? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto